Olá pessoal, José Eduardo Aronco aqui, analista CNPI da Suno, e hoje eu vou falar sobre a maior empresa da Bolsa Brasileira, a Petrobras, que também foi uma das queridinhas da Bolsa, a empresa que mais pagou dividendos no Brasil e uma das empresas que mais pagou dividendos no mundo inteiro. Então quer saber mais? Se liga nesse vídeo. A Petrobras é a maior empresa brasileira da nossa Bolsa, então ela foi criada na época do Getúlio Vargas, em toda aquela inspiração do petróleo é nosso, uma época que o petróleo foi se tornando cada vez um sumo, eu diria até, fundamental para a vida. Hoje, na nossa vida cotidiana, poucas coisas não estão ligadas à energia, e o petróleo no final do dia é energia, e tudo que a gente vê, todos os nossos produtos, são uma forma de energia empacotada num pacotinho, e obviamente transformada. Então a Petrobras tem tido um resultado muito bom. Por que o resultado tem sido muito bom? As pessoas, às vezes, têm uma falsa impressão que a Petrobras está tendo um resultado bom por causa do governo X, por causa do governo Y, mas é muito importante dizer que, assim, não é segredo para ninguém que em 2015, 2016, teve muitos esquemas de corrupção sendo descobertos na Petrobras, a companhia chegou a ter a maior dívida corporativa do planeta, então até se especulou que ela poderia quebrar, mas como é uma empresa que tem ativos inigualáveis, gera muito caixa, muito lucrativa, ela conseguiu voltar das cinzas, digamos assim. Desde lá, ela fez uma reestruturação, ela diminuiu o tamanho, então hoje ela tem algo em torno de 40 mil funcionários. No passado, ela já chegou a bater quase 100 mil funcionários. Então a empresa estava inchada, né? A companhia, ela investiu muito no pré-sal, o pré-sal, ela tem um lift cost, que é o custo da extração do petróleo, muito baixo, o que permite ela ter uma rentabilidade muito alta, independente das flutuações do valor do Brent. Obviamente que, quando a gente fala de Petrobras, de petróleo, na pandemia a gente consegue ver que o valor do petróleo subiu bastante, né? E fez com que a Petrobras, naturalmente, ganhasse muito dinheiro. E à medida que houve uma normalização da pandemia, uma normalização da produção do valor do petróleo, o valor foi, obviamente, reduzindo. Então por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai olhar os resultados desse ano, de 2023, e aqui, obviamente, as projeções da Suno, a gente consegue ver que vai ter uma queda brusca do resultado, sim, pessoal, tá? Então o mercado já antecipou o resultado da Petrobras deve vir mais fraco, principalmente por conta da queda do valor do petróleo. Mas isso não significa que a empresa vá dar prejuízo ou algo do tipo. Bem pelo contrário. Na nossa opinião, é que a Petrobras deve continuar sendo uma empresa muito lucrativa, com uma avenida de crescimento muito grande. Eu acho que o pré-sal é um ativo inigualável. Não tem outro no planeta que permita à companhia extrair petróleo por um valor tão baixo. Além disso, tem muitas opcionalidades, né? A margem equatorial tem tido, é verdade, uns embrólhos com o Ibama, etc. Mas é algo que, se acontecer, a margem equatorial pode tornar uma excelente oportunidade para a Petrobras. E o que todo mundo quer saber, né? A Petrobras pagou muito dividendo nos últimos dois anos. Esse ano, a vaca leiteira vai secar? Eu diria que não, tá? As nossas expectativas aqui da Suno é que o dividend yield desse ano da Petrobras deve continuar em dois dígitos, tá, pessoal? Ou seja, bem acima de 10%. E você que gosta de dividendos, eu fiz um e-book aqui te ensinando a investir em dividendos, tá? É de graça, pessoal. Só clicar aqui no link, você vai aprender a investir em dividendos. E se você quer se aprofundar sobre a Petrobras, tem um relatório igualmente gratuito para você. Mas outra dúvida que todo mundo me pergunta é sobre a nova diretoria da Petrobras. Será que isso pode destruir muito valor para a companhia ou não? Bom, sempre que troca o governo, o Ministério de Minas e Energia acaba indicando um novo presidente, um novo conselho para a Petrobras, que obviamente não necessariamente é alinhado com o acionista. Isso, por ser uma estatal, não é algo exclusivo da Petrobras, é algo exclusivo de todas as estatais. Você tem que ficar de olho, de lupa, para saber qual a opinião do governo, qual a opinião da diretoria. Quando a gente olha as últimas declarações do novo presidente da petroleira, a gente vê que, por mais que o dividendo realmente diminua, vai diminuindo ao longo dos últimos anos, ele deve continuar em um patamar muito alto, pessoal. Principalmente porque a Petrobras negocia em um valuation bem abaixo dos pares. Então, isso significa que, em outras palavras, mesmo com a mudança da diretoria, a Petrobras deve continuar sendo uma das principais pagadoras de dividendos da nossa Bolsa. E você, está comprando Petrobras? Está vendendo? Está longe e não quer nem saber? Deixa nos seus comentários, se inscreve no canal, dá o like. Isso é muito importante para a gente continuar trazendo informações de qualidade em termo real para vocês. E também, se você quiser me acompanhar nas redes sociais, jose.daron. Segue lá, pessoal, e até a próxima!